Olá escorpião, bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário. As boas notícias estarão à vista e o sentimento no ar hoje só vai aumentar a sua confiança. Aproveite ao máximo a relativa calma de hoje para realmente pensar sobre o que está faltando em sua dieta. Humor, hoje é um dia adequado para descansar. Você precisava disso, então aproveite ao máximo o presente em completa serenidade. Amor, outros irão definir o tom de sua vida emocional hoje. Ouça o seu parceiro, seus filhos, seus familiares. Você tem tudo a ganhar. Sua satisfação interior virá de acordo com o que você estiver disposto a dar. Dinheiro, agora você está pronto para fazer as mudanças que você tinha pensado. Sua análise da situação será precisa. Trabalho, há previsão de reconhecimento pelos seus esforços. É um bom dia para assinaturas oficiais. Tenha um bom dia escorpião. Até amanhã.